E a indicação de hoje é pra você que procura cápsulas naturais para seu emagrecimento. Uma que ajude a reduzir a vontade de comer, combate as estrias e celulites, queima gordura acelerada e acelera o metabolismo. Olá família, é pra você que quer as melhores indicações do Brasil? Eu sou o Johnny, no canal Melhores Indicações eu trago pra vocês só as melhores indicações do Brasil. Produtos que funcionam, que são testados e com garantia, pra você não ser enganado na internet. E a indicação de hoje é a série Emagrecendo Já. Estou trazendo pra vocês o Life Detox. E ao total, já foram 8 anos de pesquisa e estudos para encontrar a tecnologia e a medida certa para desenvolver o Life Detox Caps. Pensado para quem deseja emagrecer de maneira definitiva e livre do efeito sanfona, Life Detox já conquistou o mundo e foi aprovado em mais de 17 países, como a verdadeira forma para emagrecer com a saúde e sem sofrimento. Pra você que não sabe como ela é e como ela funciona, eu vou mostrar. E o Life Detox funciona como uma cirurgia de emagrecimento. A combinação exclusiva dentro das cápsulas forma uma espécie de gel proporcionando uma poderosa ação inibidora de apetite, permitindo o emagrecimento rápido e saudável. E essas cápsulas aqui, é pra você que deseja emagrecer de maneira rápida e saudável, com ativos 100% naturais e livres de efeitos colaterais. Você vai poder finalmente usar as roupas que sempre quis. E vai com isso reconquistar a sua autoestima e qualidade. E olha o resultado da Carla Fernandes. 33 anos, perdeu 16 quilos. A Sandra Bezerra perdeu 12 quilos. A Milena Soares perdeu 9 quilos. E aqui embaixo, tem mais milhares e milhares de pessoas que compraram, tiraram foto aqui, ó. Mostrando, ó. Boa tarde, Marcos. Passando pra agradecer mais uma vez, minhas cápsulas já chegaram. Estou focadíssima e a meta agora é chegar a 74 quilos. Esse é o meu segundo pote de cápsulas. Elas são muito boas, de verdade. Desenchei muito. Amei. Essas cápsulas também são liberadas pela Anvisa e são 100% naturais. Bom, pra você que gostou, pra você que não conhecia ainda ela, você vem aqui no primeiro link da descrição, clica nele, ou no primeiro comentário fixado. Você clica nele aqui, você vai ser direcionado pra essa página aqui, ó. Faça a escolha do seu kit ideal pra você. E aqui você escolhe se você quer o tratamento pra um mês, que é um pote, tratamento pra dois meses, dois potes, tratamento pra três meses, três potes, ou tratamento pra cinco meses, que você ganha 30% de desconto. Então você escolhe o que é melhor pra você, se você quiser fazer um teste de compração um, se você quiser comprar vários, né, você já conhece, já compra vários aí, pra cinco meses. E se você já conhece, vem aqui também embaixo aqui, deixa na descrição aqui, deixa um depoimento seu aqui pra nossos companheiros que estão vendo esse vídeo aqui, tá bom? Então essa foi a indicação, família. Se você gostou, deixa seu like, ajuda mais uma pessoa compartilhando esse vídeo aqui pra ela. Vamos pra cima, melhoria de vida sempre, um abraço, um beijo. Te vejo nas próximas indicações, que eu tenho certeza que você vai amar. Vamos pra cima, ó.